Música Participantes da organização Alcoólicos Anônimos de toda a região norte participam de seminários sobre o tema no Acre. Um especialista no assunto veio ao Estado proferir palestras para os participantes. O evento também é direcionado aos profissionais da saúde. A reportagem é de Shisline Vidal. Veja! Segundo um dado da Organização Mundial da Saúde, de cada 100 pessoas, 10 a 15 sofrem com o alcoolismo. Nós vamos falar sobre esse assunto com um doutor especialista, inclusive em conscientizar profissionais de saúde, a respeito dessa que é considerada uma doença. O doutor Oney Fontes, lá de Campos do Jordão, está no Acre, participou ontem de um seminário sobre esse tema. O doutor Oney, esse seminário oferecido aos profissionais, principalmente de saúde, ele teve que objetivo? Shisline, o objetivo é justamente esse trabalho de conscientização dos profissionais para que eles passem a visualizar o alcoolismo como ele é, uma doença, e não uma falta de caráter, uma falta de moral, uma falta de vergonha, como as pessoas veem o alcoólico de um modo geral. O alcoolismo é uma doença, como você citou há pouco, que vitima de 10 a 15% da população. E essas pessoas, o álcool tem um efeito sobre elas muito intenso. Diferentemente do etilista social, que são a maioria das pessoas que podem beber socialmente, tomam um trago, uma coisa, e não tem maior consequência com isso. Já o etilista, não, quem tem a doença do alcoolismo, o efeito do álcool no seu organismo dá um prazer, assim, exagerado, o que faz com que ele efetivamente funcione como se fosse uma droga, e ele é uma droga, né, na verdade, e uma droga perigosa. Nós estamos aqui no bairro Bosque, logo ali atrás está um dos grupos de alcoólicos anônimos aqui da capital, um dos principais, e a gente tem um dado que apenas 80 pessoas participam regularmente das reuniões. Eu gostaria de finalizar perguntando ao doutor, por que poucas pessoas participam? A gente sabe que mais o dobro desse número está aí participando irregularmente, falta apoio da família, gostaria que o senhor terminasse falando desse momento de conscientização. É, efetivamente, em primeiro lugar, o que é mais difícil, Jesus velho, é o alcoólico, ele se assumir como tal. O alcoolismo, ele, o alcoólico, ele acaba mentindo muito para si próprio e para os outros. Ele não admite que ele tem uma doença chamada alcoolismo, porque admiti-lo seria uma fragilidade para ele. Ele não percebe que, justamente, a partir do momento que ele faça essa admissão, que ele tem uma doença alcoólico e que não pode beber, é que vem a sua fortaleza. Aí ele vai assumir aquela força e quando ele encontra essa organização fantástica chamada Alcoólicos Anônimos, há uma troca de energia muito grande entre seus membros, que vai justamente fazer com que ele vença essa compulsão pelo álcool, como se fala sempre na Irmandade, só por hoje. Muito obrigada, doutor, pelas informações. Islaine Vidal, para o Gazeta Alerta.